A queda de aviões no Atlântico é um evento raro, mas quando acontece, geralmente atrai atenção significativa devido ao desafio das operações de busca e resgate em uma vasta extensão de oceano. Um dos acidentes mais notórios foi o voo Air France 447, que desapareceu sobre o Atlântico em 2009, durante uma viagem do Rio de Janeiro a Paris. E este foi apenas um dos grandes aviões de passageiros que caíram no Oceano Atlântico. Ao longo dos anos, houve acidentes envolvendo aviões com mais de 300 ocupantes, além de aviões que desapareceram na vastidão do oceano, deixando poucas ou nenhuma pista para trás. Estamos falando desde situações em que aviões ficaram sem combustível, até casos de estou aerodinâmico, explosões e desintegrações no ar. A seguir, apresentarei 10 aviões que caíram no Oceano Atlântico. Na noite de 2 de setembro de 1998, o voo 111 da Swiss Air partiu de Nova York com destino a Genebra. Cerca de uma hora após a decolagem, a tripulação detectou fumaça na cabine. O avião foi desviado para o Aeroporto Internacional de Halifax. Mas o fogo se espalhou rapidamente, resultando na perda de controle do avião pelos pilotos. Às 22h31min, o avião caiu no Oceano Atlântico, perto de Peggy's Cove, Nova Escócia. Uma operação de busca e resgate massiva foi iniciada pelo Centro Conjunto de Coordenação de Resgate em Halifax, envolvendo pescadores locais, voluntários da Guarda Costeira Canadense Auxiliar e diversos navios da Marinha e Guarda Costeira Canadenses. Infelizmente, todos os 215 passageiros e 14 tripulantes a bordo perderam a vida instantaneamente. A operação de resgate logo se transformou em uma missão de recuperação, com navios, helicópteros e mergulhadores procurando destroços e restos mortais. A investigação, chamada de Operação Persistência, envolveu mais de 2.400 membros das Forças Armadas Canadenses, 450 policiais da Polícia Montada Real Canadense e centenas de funcionários da Guarda Costeira Canadense. Equipamentos militares avançados, como o submarino Okanagan, foram utilizados para localizar os gravadores de voo, cruciais para determinar a causa do acidente. A fase de recuperação dos destroços durou até dezembro de 1999, com a identificação de todos os corpos e uma série de recomendações de segurança emitidas pelo Conselho de Segurança nos transportes do Canadá. O acidente, um dos mais terríveis da história do Canadá, resultou em mudanças significativas nas normas de segurança da aviação globalmente. Apesar da recuperação dos destroços, nenhum sobrevivente foi encontrado. Os gravadores de voo foram recuperados, revelando que a falha elétrica ocorreu seis minutos antes do impacto, prejudicando a gravação do acidente. A investigação concluiu que o incêndio foi causado por fiação defeituosa, que inflamou o material isolante inflamável acima da cabine. Recomendações foram feitas para padrões mais rigorosos de materiais inflamáveis e fiação elétrica. A tripulação foi inocentada de irregularidades, apesar das tentativas de pouso em Halifax, foi determinado que o avião provavelmente não teria alcançado o aeroporto mesmo sem o desvio para descarregar combustível. O voo 800 da Transworld Airlines, ou TWA, partiu do aeroporto internacional John Kennedy em 17 de julho de 1996, com destino a Roma via Paris. Doze minutos após a decolagem, ocorreu uma explosão sobre o Oceano Atlântico próximo a East Mauritius, em Nova York, resultando na perda de todas as 230 pessoas a bordo do 747. Inicialmente, houve especulações sobre um possível ataque terrorista, mas após 16 meses de investigação pelo FBI e outras agências, nenhuma evidência de crime foi encontrada. A investigação do Conselho Nacional de Segurança nos transportes determinou que a explosão foi causada pelo combustível inflamável nos tanques centrais do avião, possivelmente devido a um curto circuito na fiação do sistema de indicação de quantidade de combustível. Problemas ocorridos na fiação, incluindo arcos elétricos, foram identificados. O avião, fabricado em 1971, acumulou mais de 16 mil voos e cerca de 93 mil horas de operação. O acidente do voo 800 da Transworld Airlines foi um dos mais complexos e caros desastres aéreos investigados nos Estados Unidos até então, resultando em extensas melhorias na segurança da aviação. Após a explosão, uma operação de busca e recuperação, envolvendo diversas agências governamentais, incluindo a Guarda Aérea Nacional de Nova York, foi realizada. Utilizaram-se helicópteros, veículos operados remotamente, sonares de varredura lateral e equipamentos de varredura a laser, além de mergulhadores e submersíveis para recuperar vítimas e destroços. Mais de 95% dos destroços foram resgatados e levados para exame em Calverton, em Nova York. Os gravadores de voz da cabine de dados de voo foram recuperados posteriormente para análise. A investigação concluiu que a explosão foi provocada por uma ignição no tanque de combustível da asa central, devido a uma mistura inflamável de combustível e ar, sendo um curto-circuito a causa mais provável. Recomendações de segurança foram emitidas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes para evitar futuras explosões em tanques de combustível e melhorar a certificação dos aviões. Apesar das controvérsias iniciais, incluindo especulações sobre um possível míssil, as conclusões originais do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes foram mantidas após revisões subsequentes. Em 25 de maio de 2003, um avião 727 foi roubado no aeroporto em Luanda, Angola, desencadeando uma intensa busca internacional conduzida por agências policiais e de inteligência, incluindo o FBI dos Estados Unidos. O avião, fabricado em 1975, havia sido operado pela American Airlines por 25 anos até 2000 e estava em processo de transferência para a IRS Airlines da Nigéria. No entanto, surgiram inconsistências no registro, pois o avião também foi listado como pertencente a Irwin Air, uma companhia angolana de curta duração, o que ressaltou as circunstâncias misteriosas em torno do caso. Desde março de 2002, o avião estava estacionado no aeroporto, acumulando dívidas de mais de 4 milhões de dólares em taxas não pagas. Em 25 de maio de 2003, dois homens, Padilla, um piloto e engenheiro de voo dos Estados Unidos, e Mutantu, um mecânico da República do Congo, embarcaram no avião sem autorização para pilotá-lo. Testemunhas relataram ter visto apenas um dos homens a bordo, enquanto outras afirmaram ter visto ambos. O avião taxiou e decolou sem autorização, realizando manobras erráticas antes de desaparecer sobre o Oceano Atlântico, apesar das tentativas dos controladores de tráfego aéreo de fazer contato. Abastecido com 53 mil litros de combustível, o avião tinha um alcance de cerca de 2.400 quilômetros. Desde então, nem o avião, nem os dois homens foram avistados, e nenhum destroço foi encontrado, permanecendo um mistério não resolvido. No dia do desaparecimento, os dois homens desligaram as luzes e o transponder, voando em direção ao Oceano Atlântico durante o pôr do sol. Após o evento, tanto o FBI quanto a CIA investigaram o caso, preocupados com possíveis implicações terroristas, especialmente no contexto pós-11 de setembro. Em 11 de setembro de 1990, um 727 da Fawcett Peru desapareceu no Oceano Atlântico, a cerca de 290 quilômetros a sudeste de Cape Race, em Newfoundland, no Canadá. O avião estava sendo transportado de volta ao Peru após ter sido alugado para Air Malta e tinha a bordo seis tripulantes e dez passageiros. O último contato da tripulação foi uma mensagem de socorro, informando que o avião estava sem combustível e que eles se preparavam para tentar um pouso no Atlântico. No momento, o avião estava fora da rota prevista. Não houve mais notícias do voo e nenhum vestígio do avião ou de seus ocupantes foi encontrado. O avião envolvido no desaparecimento de 11 de setembro de 1990 tinha 21 anos. Voou pela primeira vez em 1969. Este avião foi alugado para a transportadora europeia Air Malta durante o verão de 1990 pelo proprietário Fawcett Peru. No dia do desaparecimento, o avião estava sendo transportado de volta ao Peru, ao término do arrendamento. Ele ainda estava pintado, principalmente de branco, embora não se saiba se estava com as cores da Air Malta ou da Fawcett. Após reabastecer em Keflavik, na Islândia, o avião decolou sem incidentes, mas não chegou a Gunder, no Canadá, no horário previsto. Trinta minutos depois do horário previsto para a chegada, dois voos próximos, o voo da TWA e o da American Airlines, captaram uma transmissão do avião da Fawcett Peru declarando emergência por falta de combustível. Os pilotos informaram que estavam a 10 mil pés, que seriam 3 mil metros de altitude, e estavam se preparando para lançar o avião no Oceano Atlântico. Essa mensagem foi retransmitida pelos aviões americanos ao controle de tráfego aéreo, sendo a última mensagem recebida do avião. A última localização conhecida do avião foi a cerca de 400 quilômetros a sudeste de St. John's, em Newfoundland, e 290 quilômetros a sudeste de Newfoundland, em seu ponto mais próximo, indicando que o avião havia se desviado do curso planejado para Gunder. Presume-se que ninguém sobreviveu. Após horas sem notícias do voo, as Forças Armadas canadenses lançaram uma operação de resgate com três aviões e três helicópteros, além de dois navios da guarda costeira canadense, dois navios de patrulha de pesca e dois contra-torpedeiros navais enviados para a área de busca. Um sinal fraco foi detectado pelo transmissor de emergência do jato por um satélite após a perda de contato de rádio, mas não foi possível identificar a localização exata do sinal. As autoridades também mencionaram sinais incomuns captados por satélites, que poderiam ser de um avião ou de um bote salva-vidas. Em janeiro de 1991, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes relatou que o avião não estava equipado com um transmissor localizador de emergência, que teria sido ativado em caso de impacto. Acredita-se que o avião tenha caído no mar e poderia estar flutuando na água. O clima no momento do desaparecimento era bom, com mares calmos, e acreditava-se que o avião tinha capacidade de suportar um pouso no mar e flutuar por várias horas. A visibilidade no local do suposto acidente foi considerada boa. Apesar dos esforços intensos de busca, nenhum vestígio do avião foi encontrado, e as autoridades afirmaram que a cor branca do avião dificultou avistá-lo do ar. A tripulação e os passageiros continuam desaparecidos. Inicialmente, foi relatado que 18 pessoas estavam a bordo, mas a Fawcett posteriormente corrigiu esse número para 15, acreditando que três pessoas haviam desembarcado na Islândia. No entanto, registros posteriores mostraram que havia 16 pessoas a bordo no momento do desaparecimento. Lilia Bass, portavoz da Transport Canada, declarou que o avião estava fora de curso durante o último contato, e as autoridades especularam que o avião se perdeu durante a viagem. O voo havia desviado centenas de quilômetros da rota planejada para Gunder, sem uma razão clara estabelecida. Apesar dos pilotos relatarem falta de combustível, as autoridades em Keflavik insistiram que não houve problemas durante a escala para reabastecimento. Uma investigação do governo peruano sobre o desaparecimento estava em andamento em janeiro de 1991, mas suas conclusões não são conhecidas. A história do desaparecimento do 727 da Fawcett ressurgiu brevemente após o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines em 2014. A Fawcett Peru encerrou suas operações em 1997 devido a dificuldades financeiras. Até hoje, não há vestígios do avião nem das 16 pessoas a bordo. A causa mais provável do acidente é a falta de combustível devido a um erro de navegação. O voo 182 da Air India, ocorrido em 23 de junho de 1985, resultou na tragédia da queda de um avião de passageiros no Oceano Atlântico, custando a vida de todos os 329 ocupantes a bordo. O avião, que operava a rota Montreal, Londres, Delhi e Bombain, foi destruído por uma bomba detonada em voo, instalada por extremistas Sikh como um ato de retaliação. A explosão ocorreu a 31 mil pés de altitude, desintegrando o avião a cerca de 190 quilômetros da costa da Irlanda. Este evento é considerado o pior ato terrorista da história do Canadá, e o mais fatal na história da Air India até os eventos de 11 de setembro de 2001. As investigações revelaram que a bomba foi montada por Inderjit Singh Reit, que também esteve envolvido em outro ataque no aeroporto de Narita, no Japão, no mesmo dia, resultando na morte de dois trabalhadores de bagagem. Reit foi condenado a 15 anos de prisão por seu papel nos atentados. O inquérito subsequente revelou falhas significativas por parte das agências de inteligência e segurança do Canadá, que não compartilharam informações de forma eficaz, contribuindo para a tragédia. O relatório final de 2010 concluiu que uma série em cascata de erros levou ao desastre, destacando a necessidade de melhor cooperação e coordenação entre agências para evitar futuros erros semelhantes. O voo 447 da Air France era um serviço internacional regular de passageiros, partindo do aeroporto internacional Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Tragicamente, nas primeiras horas da manhã de 1º de junho de 2009, o avião, com 228 pessoas a bordo, caiu no Oceano Atlântico, a uma altitude de 38 mil pés em poucos minutos. O Airbus A330, recentemente entregue à Air France e que passou por manutenção alguns meses antes do acidente, decolou sem problemas técnicos conhecidos, exceto um problema em um dos painéis de gerenciamento de rádio. O piloto, de 58 anos e com mais de 10 mil horas de voo, liderava a tripulação composta por dois copilotos e nove comissários de bordo. Ao atravessar a zona de convergência intertropical, onde os ventos alísios se encontram, o avião enfrentou condições meteorológicas desafiadoras e formação de gelo que poderia afetar os sensores. Durante o voo, os pilotos enfrentaram uma série de desafios após a desconexão do piloto automático e do autothrottle. O avião começou a inclinar-se para a direita, enquanto os indicadores de velocidade e altitude apresentavam leituras inconsistentes. A confusão e o caos na cabine aumentaram com o surgimento de avisos críticos, incluindo um alerta de STOL. Os pilotos lutaram para recuperar o controle, mas as manobras inadequadas resultaram em uma montanha russa de altitude, culminando em um ângulo de ataque crítico, perda de velocidade e tremores violentos. O avião, infelizmente, caiu no oceano com uma velocidade vertical de queda significativa. O desastre do Air France 447 foi um evento trágico, marcado por uma série de falhas e condições meteorológicas desfavoráveis, detalhadas em um extenso relatório final de investigação. Por dois anos, o mundo só pôde especular enquanto equipes de busca vasculhavam uma vasta área do fundo do oceano em busca das caixas pretas. Os primeiros destroços foram encontrados cinco dias após o acidente, mas as caixas pretas só foram recuperadas em maio de 2011. As informações revelaram uma história ao mesmo tempo mais prosaica e mais inexplicável do que qualquer um havia imaginado. O relatório final, divulgado em 2012, atribuiu o acidente à obstrução dos tubos PITOT por cristais de gelo, levando à desconexão do piloto automático e à falha dos pilotos em gerenciar a situação adequadamente. O voo 447 da Air France sofreu um acidente fatal devido a problemas de medição de velocidade. Os tubos PITOT do Airbus A330 congelaram, levando à desconexão do piloto automático e, posteriormente, ao controle manual inadequado dos pilotos, que não conseguiram recuperar o avião de um STOL aerodinâmico. O voo caiu no oceano atlântico, resultando na perda de todos os 228 a bordo. Em fevereiro de 1996, o voo 301 da Birgner se envolveu em um trágico acidente que vitimou todos os 189 ocupantes a bordo. O avião operava de Puerto Plata para Frankfurt via Gander e Berlim e enfrentou problemas críticos devido a uma série de eventos anteriores ao voo. Três semanas antes do acidente, o avião permaneceu parado no aeroporto internacional Gregório Luperon, em Puerto Plata, durante as quais os tubos PITOT, essenciais para medir a velocidade do ar, ficaram expostos. Isso permitiu que Vespas construíssem um ninho dentro de um dos tubos, obstruindo seu funcionamento. No momento da decolagem, o tubo PITOT do piloto estava obstruído, indicando erroneamente o dobro da velocidade das leituras do copiloto. Isso levou o piloto automático a reduzir a velocidade e inclinar o nariz para cima, desativando-o em seguida. Apesar dos esforços dos pilotos para corrigir a situação, o motor esquerdo falhou devido ao fluxo de ar insuficiente, resultando em uma condição de stall com apenas um motor funcionando. Os esforços para recuperar o controle foram infrutíferos, levando à queda do avião no Oceano Atlântico. O acidente teve repercussões devastadoras para Bergen Air, resultando em severos impactos em sua reputação e confiança pública. A companhia aérea suspendeu suas operações em março de 1996, e após tentativas frustradas de recuperação, acabou declarando falência, encerrando sua trajetória de forma prematura. A investigação também revelou falhas da tripulação, destacando que os pilotos deveriam ter interrompido a decolagem ao perceberem as leituras discordantes dos indicadores de velocidade. O voo 431 da Kenya Airways, um serviço regular de passageiros de Abidjan a Lagos, e Nairobi, operado pelo Airbus, a 310, encontrou um trágico destino em 30 de janeiro de 2000. Após decolar do aeroporto internacional em Abidjan, o avião caiu no Oceano Atlântico nas proximidades da costa do Marfim. Investigações revelaram que o acidente foi precipitado por uma resposta inadequada da tripulação de voo a um falso aviso de STOL. Após a ativação incorreta do alerta, a tripulação iniciou uma descida controlada, durante a qual houve confusão entre vários sistemas de alerta a bordo. O avião acabou caindo no Oceano Atlântico, a leste do aeroporto de Abidjan, apenas segundos após a decolagem, destruindo completamente a fuselagem no impacto. Como resultado do acidente, recomendações foram feitas para melhorar o treinamento dos pilotos no manejo de falsos alarmes de STOL e novos procedimentos de recuperação de STOL foram desenvolvidos para inclusão em manuais futuros de operação de voo, visando prevenir acidentes semelhantes no futuro. O acidente do voo 431 envolveu uma série de eventos e respostas das equipes de resgate que culminaram em uma operação complexa e desafiadora. Após a queda do avião, os controladores em Abidjan ativaram imediatamente a sirene de acidente, alertando várias autoridades e serviços de emergência, incluindo a Força Aérea da Costa do Marfim, bombeiros e outros. Condições noturnas e neblina dificultaram os esforços iniciais de busca e resgate, com helicópteros sobrevoando sobreviventes sem conseguir localizá-los prontamente. Os primeiros sobreviventes foram resgatados horas após o acidente, com um total de 12 pessoas inicialmente salvas. As operações de busca e resgate continuaram, recuperando corpos e destroços. Infelizmente, a resposta tardia e as dificuldades logísticas, como a falta de equipamento adequado e condições meteorológicas adversas contribuíram para um número significativo de vidas perdidas. A investigação subsequente atribuiu o acidente a uma aplicação inadequada do procedimento de recuperação de STOL pela tripulação, exacerbada pela falta de referências visuais noturnas sobre o oceano. O relatório final destacou falhas nos sistemas de alerta do avião e recomendou melhorias no treinamento de pilotos para reconhecimento de falsos alarmes de STOL. Em 31 de outubro de 1999, o voo 990 da Egypt Air partiu do Aeroporto Internacional de Los Angeles com destino ao Aeroporto Internacional do Cairo e, com escala no Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova Iorque, caiu no Oceano Atlântico cerca de 100 quilômetros ao sul da ilha de Nantucket, Massachusetts. O acidente resultou na trágica perda de todas as 217 vidas a bordo, entre passageiros e tripulantes. O relatório inicial da investigação egípcia explorou várias possíveis causas, com foco na falha suspeita de uma unidade de controle de energia do elevador direito. No entanto, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes contestou essas conclusões, sugerindo que os movimentos finais do voo indicavam um possível ato intencional por parte do piloto, sem outra explicação plausível. Enquanto o FBI investigava possíveis motivos, evidências apontavam para questões pessoais e profissionais do piloto. Inicialmente, autoridades egípcias levantaram teorias mecânicas para explicar a queda, mas o Conselho Nacional determinou em um relatório subsequente de 2002 que o acidente foi deliberadamente causado pelo piloto. As investigações revelaram que o piloto desligou os motores, impossibilitando a recuperação do avião. A investigação também foi marcada por resistências políticas e acusações de encobrimento, destacando a complexidade de equilibrar a busca pela verdade com interesses nacionais. A tragédia deixou perguntas sem resposta sobre os últimos momentos dos passageiros e tripulantes a bordo. O voo Viasa 897 era um serviço internacional regular de passageiros, saindo de Roma para Caracas, com escalas em Madrid, Lisboa e Santa Maria. Em 30 de maio de 1961, após decolar do aeroporto da Portela, em Lisboa, o avião 1DC-8 caiu no Oceano Atlântico, perto da costa de Portugal, resultando na morte de todos os 61 ocupantes a bordo. O acidente ocorreu durante a terceira etapa da viagem, pouco depois da decolagem, em uma noite com uma base de nuvens a 3.700 pés, 1.100 metros de altura. Poucos minutos após a decolagem, o avião entrou em um mergulho em espiral para a esquerda, enviando duas mensagens curtas ao controle de tráfego aéreo antes do impacto. O piloto tentou corrigir a trajetória, mas acabou seguindo para a direita, resultando em um ângulo de inclinação de aproximadamente 25 graus para baixo antes de atingir o oceano. A causa exata do acidente nunca foi determinada pelas autoridades portuguesas ou holandesas. O relatório oficial de Portugal concluiu que, apesar de uma investigação detalhada, não foi possível estabelecer a causa provável do acidente. As autoridades dos Países Baixos, onde o avião estava registrado, sugeriram a possibilidade de erro de instrumentos, especialmente do horizonte artificial ou distração do piloto, levando a um desvio crítico da trajetória de voo que não foi corrigido a tempo. Este acidente permanece como um mistério não resolvido na história da aviação. Esses foram os 10 casos de aviões que caíram e que também desapareceram no Oceano Atlântico. No entanto, nem todos caíram neste grande oceano. Um exemplo é o voo 236 da Air Transat, que enfrentou uma situação complicada sobre o Atlântico, com 306 ocupantes a bordo. Em 24 de agosto de 2001, ficou conhecido como o Planador dos Açores, devido a um incidente grave durante um voo transatlântico de Toronto a Lisboa. O avião sofreu um vazamento de combustível no motor direito, levando à perda de potência em ambos os motores sobre o Atlântico. O piloto Robert Peach conseguiu planar o avião por quase 120 quilômetros, até realizar um pouso de emergência seguro no aeroporto das Lages, nos Açores. Investigações mostraram que o vazamento foi causado por uma instalação inadequada de uma linha de combustível, que foi danificada pela proximidade com uma linha hidráulica. Apesar de danos estruturais limitados na fuselagem e no trem de pouso, todos os 306 passageiros e tripulantes sobreviveram, com apenas ferimentos leves durante a evacuação de emergência. Alguns passageiros desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático devido à experiência angustiante. Robert Peachy foi inicialmente elogiado por sua habilidade, mas também recebeu responsabilidade parcial pelo incidente, especialmente quanto à gestão do combustível. Este evento destacou falhas no treinamento de pilotos para lidar com vazamentos de combustível e deficiências no design de aviões, como o Airbus A330, o que comprometeu a capacidade de resposta das tripulações. As descobertas levaram a melhorias significativas na segurança aérea global. Muitos voos têm cruzado os vastos oceanos, mas nem todos conseguiram ir além. Ao longo da história da aviação, ocorreram diversos casos de aviões que acabaram caindo. Esses acidentes podem ter várias causas, como falhas mecânicas, condições climáticas adversas, erros humanos ou até mesmo ações intencionais. Entre esses inúmeros casos, alguns aviões desapareceram e só foram localizados anos mais tarde no leito do oceano. Em outros cenários, os destroços do avião flutuaram sobre a água, proporcionando uma segunda chance aos sobreviventes, os quais foram posteriormente resgatados dessa terrível situação. E é isso, não esqueça de deixar aquele like e de compartilhar essas informações impressionantes. Peço que compartilhem. Obrigado e até o próximo vídeo.